O símbolo deles aqui é o símbolo do camarão, amigos da Ecoarte aqui, olha, que tem o símbolo do camarão, beleza, né? Né? Interessante, bacana, né? E a pracinha, a pracinha aqui deles que já deram uma manutenção nessa praça, que é o cartão postal dele, antes estava realmente precisando de uma reforma, de uma manutenção, agora não, agora deram uma assistência, ficou bonita. Olha aí, realmente bacana, colocaram a foar, abre esse aí, vê, o afoar, e aqui, olha, e aqui está o jornalista, o Peclar, o Olívio Fernandes no Festival do Camarão. E aí, o que achou desse ano, Olívio, até agora? Maravilha, maravilha o Festival do Sergiu, parabéns pelo seu trabalho, estou aqui na comitiva do presidente do Congresso Nacional, o senador dele, deixamos ir no hotel agora, está descansando, maravilha, sucesso total, uma organização boa, muita gente. Eu posso dar uma namorada? Não, estou atrás ainda, está dando, está dando. Mas tu é casado, cara. Estou solteiro, solteiro. E tu não era casado? Ah, era, era. Era, ontem, ontem tu era casado. Não, solteiro, saiu. Mas programa lá na TV? Olha, estou na TV das 2 às 3, na Band, na Diário FM, das 5 às 7 da manhã, dia de sábado, fazendo programa lá, e sempre te acompanho, viu, eu vi aquela tua matéria da região do Lonto, da Pedreira, muito bom, por sinal. Deu para tu ver? Beleza, muito bom, muito bom mesmo, parabéns aí. Vê na TV também. Isso. Ó, o Zé Remula Sérgio está vindo aí, viu? Ele, ele e o Evandro, sei. Está chegando amanhã aqui. Sim. E Porto de Moja, a força é o Porto de Moja? Não conheço Porto de Moja. Segura aqui um instante. Tá. Vai falando. Pois é, eu não conheço Porto de Moja, Serginho, mas olha, gente, você que está acompanhando aqui, é o Festival do Camarão. Tudo bem, irmão? Tudo bem? Beleza, obrigado aí. Esse é o Festival do Camarão aqui, uma das principais vias. Você que não conhece a Fuá, essa 37 anos, é a beleza da Veneza Marajoara, esse Festival do Camarão. O professor foi a dona Dalva Seixas. Exatamente, a dona Dalva Seixas. O Serginho está mostrando, é o privilégio para quem não pôde vir. Já são 12 anos de festival. Exatamente. Para a nossa parte. Pois é, e você está vendo aqui, né? Muita gente de vários lugares, político. Como eu falei, a presença do presidente do Congresso Nacional aqui. Olha, então está aí, olha, essa imagem. O Takaká dá a melhor qualidade, dá um cheiro gostoso aqui. Quanto é que está a cuia do Takaká, mano? Fala aí para a gente aí. Quanto é que está a cuia do Takaká? Só paga R$ 1,00, meu patrão. O que é esse? R$ 100,00. Está cheirando. R$ 100,00. Tudo bem, irmão? Tudo bom, prazer em ver, meu amigo. Que bom, prazer. Pessoal do Afuá, a gente tem o maior carinho pelo pessoal do Afuá aí. Olha só, meu Deus do céu. O Takaká do Afuá é cuia cheia, cara. E é cheiroso, cara. Tá, 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 sim. Está cheirando aqui. Pois é, então é isso aí, Serginho. E aí, querida, vem cá, churrasco que está bom. Fala aqui comigo. Como é teu nome? Fala aqui, vem cá, fala comigo. Como é teu nome? Luciane. Luciane, você é daqui do Afuá? Não, estou saindo. E aí, fala aqui comigo, se dá onde você é. Não, não sei. Olha, tá com vergonha aqui. De Macapá, né? Essa aqui não é estranha pra mim. Vem cá. Fala. O que é? Fala, fala, estamos... Não, não, não vai. Porto de Móis? Já foi o Porto de Móis? Não. Foi no festival, no Massacão Velho? Também não. Também não, né? Tá bom, então, Serginho. Vai estar no Festival do Abacaxi? É uma morena bonita. Pega, peraí, sobe um cheque. Me dá permissão aqui. Olha o corpo dessa mulher bonita aqui. Ela é bonita. A beleza tá nela. Tá certo, Serginho. Serginho, então um abraço. Deixa aí, deixa aí. Um abraço. Falou. É isso aí, Olhinho e Fernandes.